Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ára de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, e hoje para comentar um outro aspecto muito importante, frequência cardíaca, zona de queima de gordura. Então, como utilizar essa frequência cardíaca aí no seu treino, para você potencializar em queima de gordura, você que quer reduzir o seu peso corporal perdendo gordura, e não perdendo massa magra, e não perdendo musculatura. Então, é um aspecto muito importante. Bom, de uma maneira geral, todas as vezes que você vai realizar um exercício físico, você vai lá para a academia, você vai treinar, todas as vezes que você fizer e realizar um esforço leve, moderado, quer seja nadando, correndo ou pedalando, tudo que for leve, prolongado e moderado, percentualmente a participação de gordura é maior, tudo bem? Então, é claro, quando você treinar muito leve, percentualmente a participação de gordura é maior, mas será que essa intensidade leve é a melhor para você perder gordura e emagrecer? Bom, para aquelas pessoas que já têm um certo condicionamento, um certo fortalecimento muscular, o ideal é que depois de algumas sessões de treinamento, ele comece a realizar esse exercício físico, essa sessão de treino, na esteira, na pista, pedalando, nadando, moderado para intenso. Mas como assim? Tudo que é moderado para intenso, a participação de carboidrato é maior, mas eu quero perder gordura. Então, aí que é o segredo. Quando você for treinar, você deve treinar numa intensidade moderada para um pouco mais, moderada para um pouco mais acima dessa intensidade, para quem já tem um bom fortalecimento muscular, principalmente nas pernas. Por que? Você vai priorizar um pouco mais carboidrato no treino e com isso você vai mexer mais com o seu corpo, mexer mais com o seu metabolismo, vai acelerando o seu metabolismo no treino. E a somatória de treinos, 3, 4 treinos por semana, de 30, 40, 50 minutos, a somatória desses treinos vai fazer com que o seu corpo acelere o seu metabolismo. As suas células vão ficar mais aceleradas. Por que? Porque todo exercício físico, o treino é mais acelerado. Se você faz um treino muito fácil, muito leve, as suas células continuam também num ritmo muito fácil, muito leve, muito lento. O exercício fácil e lento, as suas células continuam também no metabolismo lento. E aí vai ser mais difícil você emagrecer. Quando você treina moderado para mais intenso, o que acontece? Você mexe mais com o seu corpo, mais com as suas células. E isso vai fazer com que a partir de algumas semanas de treinamento, as suas células fiquem mais aceleradas. E aquela gordurinha que você tem estocado no corpo vai ser rapidamente metabolizada. E aquela gordurinha de uma pizza, picanha, pastelzinho, fritura que você ingerir, o que acontece? Facilmente vai ser metabolizado. O indivíduo que é sedentário ou faz um exercício eventualmente, ou sempre muito leve, o que acontece? O seu metabolismo é lento, porque o exercício é lento. Toda gordurinha que ele come, o metabolismo dele é mais lento para digerir aquela gordura e acaba estocando no corpo. O excesso de carboidrato que a pessoa ingere por dia, não tem como metabolizar e acaba sendo estocado como gordura. É, excesso de carboidrato vira gordura sim. Agora aquela pessoa que treina mais intensamente, moderado para intenso, com regularidade, depois de algumas semanas, aí sim, por ter o metabolismo acelerado, mesmo que coma um pouco mais de carboidrato naquele dia, não vai ser estocado como gordura, porque rapidamente seu corpo vai metabolizar, vai queimar aquela energia a mais que você comeu. Percebeu que o problema não é o carboidrato, o problema é o excesso de carboidrato para quem tem o metabolismo lento, porque realiza um exercício sempre muito lento, muito fácil. Então essa é a dica aqui, a frequência cardíaca de zona de queima de gordura. Então sim, você vai ter que treinar numa frequência cardíaca, numa zona de treino de carboidrato para metabolizar mais gordura depois da somatória de algumas semanas que você está treinando. Então essa foi a dica aqui desse vídeo. Se você curtiu, clique no curtir, se inscreva aí no canal Área de Treino, clique no sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Coloque aqui nos comentários também mais dúvidas que você tem aí sobre esse assunto, sugestões para outros vídeos aqui, para a gente poder esclarecer aqui mais temas aqui no canal. A motivação aqui, a nossa motivação é motivar você a praticar o exercício, um bom sono, hidratação, alimentação, para ter uma ótima qualidade de vida. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço e até o próximo vídeo.